Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou em ritmo de copa, enquanto eu nem sei o que é isso, estou estudando pacas. Mas eu trago novidades nessa aula, na continuação do Construct. E trago um recadinho do coração rapidamente aqui. Sim pessoal, a gente vai ter aula de DK. E o pessoal da Eton e da Godot pode sorrir que a gente iniciou alguns projetos. A gente vai estar fazendo um vídeo demonstrativo. Mostrando o que a gente vai fazer daqui para frente. Então a gente parou tudo sim. Por que? Porque a gente realizou um planejamento galera. Que vocês vão ver no vídeo demonstração de qual a ideia e o que vai acontecer no bateria. Tem ideia de site novo, de tecnologia nova, de implementações novas, etc, etc, etc. Vocês vão ver isso tudo daqui um pouquinho. Mas agora a gente vai fazer nossa aula. Em nossa aula, continuando da aula passada, vocês vêem que eu já fiz aqui um script. E vocês vêem também que eu já botei as plataformas que seria a aula de hoje. A gente vai aprender a questão do sign, tá? De formato de behavior e do Tamp e Tur, né? De Upturn aliás. E a primeira coisa que vocês vão fazer, iniciando a aula de uma vez, é criar as plataformas. Vejam bem. O mapa desse ele um pouco, tá? A plataforma, ele é um Tiled Background. Vocês já viram isso, né? Um botão esquerdo aqui. Novo objeto. Tiled. Background. Insert. Open. Vai pegar o nosso mapa e vai tratar ele, ok? Pra tá como, Fernando? Cortando as partes que você não quer. E deletando. Simples assim. Claro que esse plano aqui tá um pouco menor. Tá? Eu não sei por quê. Claro! Tirar as partes invisíveis também. Deixar realmente rente. Né? Assim como ficou esses caras aqui. Tá vendo? Ficou rente. Ó. Esse aqui também. O que que o Tiled Background faz? Ele replica. À medida que você vai ampliando, ó. Ele vai replicando aquele pedacinho. E aí, vocês vão clonar, tá? A plataforma. Aqui ó. Clone. E vão renomear, tá? Rename. E eu vou usar exatamente aqui. Para a plataforma. Plataform. Plataform. Sign1. Sign2. Por quê? Porque são instâncias. Com Sign. Com configurações diferentes. Tá bom? Feito isso. Vamos aprender o Sign. Bom. Vou ficar movendo aqui o nosso personagem. Para vocês verem. O primeiro objeto que a gente vai trabalhar. É o objeto com o behavior. Jump Through. Adicione, né? Através da DD New. O Jump Through. Em suas configurações. O Jump Through. Ele só tem. Se ele é iniciável. Ou não. Se é para você. Começar o jogo com ele. Iniciado ou não. Bom. O Jump Through. É aquela plataforma. Em que você. Chega nela de baixo para cima. Mas ela. É um sólido por cima. Né? Muito interessante. É simplesmente isso. Deep Through. Agora. Se tratando de plataforma. Vai. Da sua concepção. Né? Se tratando do Sign. Bom. Eu fiz uma plataforma bem simples. Que ela simplesmente. É um sólido. Ou seja. O nosso personagem. Não passa através dela. Mas pode ficar em cima dela. Bate a cabeça embaixo dela. Né? Se ele pular aqui. É um sólido. Simples. Simples assim. Agora. O Sign. Pessoal. Né? A plataforma. Sign. Ela. Tem. Você tem que botar. Que ela é sólida. Ou não. Tá? Ou é uma plataforma. Que você passa por ela. Por algum motivo. Por quê? Porque você pode usar o Sign. Para fazer objetos. De cenário. Tá? Como uma nuvem. Indo para. Frente para trás. Dando a impressão. Que ela está se mexendo. Fica a ideia. Você pode usar o Sign. Para estar fazendo isso. E. O nosso personagem. Para ficar batendo nele. Então. Tem que ser a opção. De ele ser sólido. Ou não. Então. Você tem que. Colocar isso. Então. Esse Sign. Ele é sólido. E ele. Faz né? Você já viu aqui. O outro Sign. Fazendo uma movimentação. Circular. Correto? Ele. Ele. Move. Então. Vamos ver. Simplesmente. Você adiciona. O Sign. Aqui. No Behaviors. E o interessante. É que o Sign. Ele. Pode ser adicionado. Várias vezes. Por quê? Porque você pode. Somar. Movimentos. Então. Sign 1. Sign 2. Você pode ter. Dois objetos. Signs. Em. Um. Único. Objeto. Tá? 3. 4. Para voltar. Quando você quiser. Bom. E cada instância. Do Sign. Que tiver aqui. Ela vai ter uma configuração. Por exemplo. Aqui. O movimento. Como vocês viram. É horizontal. Tá? É um período. De. Quatro. Né? É. Quatro períodos. Que é o tempo. Em segundos. Para um ciclo. Completo. Ok? Então. O ciclo completo. Essa plataforma. É quatro segundos. Né? Com a magnitude. Cinquenta. Que que é a magnitude. Né? A magnitude. É. A variação em pixels. Né? Ahn. Graus. Porcento. Etc. Aqui. Você pode considerar. O que você achar. Viável. Para o tipo de jogo. Que você está fazendo. Né? Então. Deixa eu botar aqui. Por exemplo. A magnitude. 100. Para o mesmo número. De períodos. Veja o que vai acontecer. Bom. Ele foi mais longe. Né? Por quê? Porque eu aumentei. Essa taxa aí. É. Mas se eu botar um período. Né? Para ele completar um ciclo. Com a magnitude. 100. Então. Se a gente calcular. Ele vai fazer um. Um pulo. Né? E você vê que ele foi mais ou menos. Na mesma região. Ou seja. 100 pixels. Para considerar pixels. Eu acho que. Calculando. Dá mesmo. Porque. Cada bloquinho. Desse. Você calcula aí. Que deve ser. 8. Ou 16. 16. Dá. Mais ou menos. 100. Mesmo. Você vê que ele foi na mesma. Região. Né? Agora. Se eu botar 10. Por exemplo. Com a mesma magnitude. Vocês vão perceber. Que vai acontecer. O que? Diminui. A velocidade. Né? Por quê? Porque eu estou percorrendo. 100 pixels. Vamos dizer assim. Em 10 segundos. Então. Eu aumentei o tempo. Cara. Então. Ficou mais. Lento. Então. Para vocês entenderem isso. O resto. Vocês podem testar. E descobrir. É. 100. 10 segundos. Se você botar uma variação. Aí. De 50. Né? Para mais. Para menos. Ele vai dar uma variada. Né? Acho que você tem que botar mais. Mas. Testem. Depois vocês me contam. É. O outro. Behavior. Você vê que é um objeto. Eu criei uma instância nova. Né? Do plataforma. O plataforma. Sign2. Ele também tem o sign. Só que eu botei na vertical. A magnitude de 50. Em período de ciclo. Né? É. De. 4. Né? A questão do wave. Tá? É. Isso aqui é um pouco matemático. Cara. Vocês tem o que imaginar em gráficos. Vocês lembram do gráfico. Triangular. Não. Né? Provavelmente não. Então vocês podem testar. O que acontece. É que. Uma direção wave triangular. Ela vai ter ó. Tá vendo? Ela completa. Ela completa o ciclo de forma. Ela vem pra cá. Faz assim. Faz assim. Faz assim. Faz assim. Ela completa. O ciclo de forma triangular. É meio que o nome fala mesmo. Ó. Swade tough. Por a gente estar no ar. Quando eu vejo essa plataforma. Confunde um pouco. Né? Você vê que ela some ali. Uma certa parte. Pra fazer o suave smooth. Interessante. Mas eu. Geralmente uso o sign. Pra fazer os movimentos. Convencionais. Né? E. O movimento. Que eu realmente assim. Uso. É a questão do movimento. Que eu mais altera assim. Até porque. Consigo que já foi feito. Né? Pensando nas plataformas. Mais. Utilizável. Tá vendo? Ela fica pequenininha. Depois fica grande. E aí você tem que configurar. Né? Pro cara não perceber aí. Que é um. Um. Mas. Tudo bem. O ideal. Cara. Pra fazer o sign. Quando. Possível. Se você tratar bem demais. É usando Sprite. Que não acontece aquilo ali. De. Do. Do. Na parada ampliar. E tudo mais. O cara vê. A barbinha ali. Do. 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 Tchau.